Ah, quase ninguém vê Que quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver Ah, sai sem eu dizer Tem mais no que eu te mostro, não escondo o quanto eu gosto de você O coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Quase ninguém vê Quanto mais aumenta a graça mais o tempo passa por você Sai sem eu dizer Eu amei te ver 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 Eu amei te ver